Oi pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um aromatizador caseiro pra você poder borrifar nas cortinas, almofadas, toalhas, dentre outras coisas. Então se você quer aprender, continue assistindo. Nós vamos precisar de uma xícara de álcool, duas xícaras de água, uma xícara de amaciante concentrado, e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Agora é só misturar tudo e colocar no borrifador. Música 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 E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho das notificações, já deixa teu like, e segue também a gente lá no Instagram. Música Espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música